A gente pula, a gente dá uns pulinhos, tá vendo? É muito divertida. E agora, vamos para o teste aqui da descida. Vamos lá, um, dois, três e... Vamos fazer mais um super teste de armaduras. E hoje nós temos aqui mais três armaduras para testar nos nossos percursos. Para começar o percurso, a armadura precisa passar pela altura. Ela tem que sobreviver à queda, depois sobreviver à lava que está aqui embaixo, e depois ela precisa sobreviver ao ataque dos Creepers, depois ao ataque dos zumbis, andar na água, parkour e, por último, as flechas. Então, olha só, antes da gente começar o nosso teste, já deixa o like e se inscreve, porque nós vamos começar de um jeito muito legal, com a nossa super armadura do Thor. Olha isso aqui, é uma armadura muito forte, muito bonita, e ela é toda preta assim. A gente precisa do poder do Thor para que ela ative os trovões. Só que ela já dá uma velocidade a mais, tá vendo? Olha só, a gente já consegue uma velocidade aqui um pouco diferente. Então vamos fazer o seguinte, vamos já para o primeiro teste dela, que é o teste da queda. Vamos lá, ó, e faz o seguinte, hein, comenta aqui embaixo qual armadura vocês acham que vai ser melhor. Se vai ser a do Thor, a do Avaritia ou a de Slime, porque são as três armaduras de hoje, tá bom? E vai dando a sua nota, tá? Vamos lá, ó, vamos descer aqui, uns três e... Ai, 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 ai... A armadura do Thor não sobrevive à altura. Isso não é nada bom, hein, não é nada bom, porque ela já perdeu no primeiro teste, que foi o teste da altura. Isso é muito ruim. Vamos agora para o teste da lava. Um, dois, três e... É, ela é bem resistente contra a lava até, só que não é tão resistente assim, né? A gente precisa de uma armadura um pouco mais resistente. Agora, vamos ao teste dos Creepers. Primeiro a gente vem aqui, ó, coloca Difficult 1, dá Spaw Point aqui nesse cantinho e colocamos aqui os quatro Creepers. Um, dois, três, quatro. E desce, a gente desce aqui. Vai, 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 vai. Nossa! Boa! A sobrevivência da armadura do Thor contra os Creepers foi muito boa. Ele conseguiu sobreviver bastante. Olha só, a gente não levou tanto dano assim. Olha que bom. Agora temos aqui os zumbis. Vamos descongelar eles. Zumbis, descongelim. E venham para cima. Toma, 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 toma. Vamos lá. Um, dois, três e teste do zumbi. Ah, fraquinho. Fraquinho esses zumbis aqui. Eu estou achando eles um pouco fracos. Olha, sobrevivemos até que bastante aqui contra oito zumbis. Tem oito zumbis aqui. É praticamente um apocalipse zumbi. Só que não deu muito dano não. E não deu muito dano. Vamos sair para cá. Conseguimos passar no teste do Creeper e no teste do zumbi. Vamos agora para o teste da água. Que é bem simples. A armadura, a gente tem que ver se ela é rápida, devagar ou se ela é muito rápida. É, ela foi normal. Foi normal aqui no teste da água. E agora vamos para o teste do parkour. Que consiste em ver se a armadura atrapalha alguma coisa. Ou se ela ajuda. Ou na verdade ela é normal. Igual esse daqui. Ela foi normal. Então ela passou nesse teste também. Vamos para o teste das flechas. Sai. Boa. Nas flechas a gente levou pouco dano. E ainda conseguimos escapar bem. Então já deixa o like aí embaixo. E não esquece. Comenta qual a sua nota para a armadura do Thor. Vamos agora lá para cima de novo. Para a nossa super mega ultra blaster. Armadura mais querida de todos. Que é a armadura do Avaritia. Olha aqui. Olha quem está aqui já com a gente. A armadura do Avaritia. Ela é muito forte. Todo mundo sabe disso. E eu trouxe aqui mais uma vez. Para mostrar para aqueles que não conhecem ela ainda. Olha. Ela dá toda a armadura para a gente aqui embaixo. E além do mais. Olha isso. Zero de dano na queda. Zero de dano na lava. Olha isso aqui. E ela é muito boa. Ela é muito boa. Nada de dano. Nada de dano. Vamos colocar aqui. Dificult 1 de novo. Pega todos os Creepers. Coloca aqui. E vamos descer os Creepers aqui. 1, 2, 3, 4. Creeper. Explode. Nossa. Olha isso. Zero de dano contra os Creepers. Na verdade. O Creeper acabou derrotando um ao outro. E não conseguiu. Nem me dar nenhum dano. Fora que olha o pulo que ela dá. Olha. Ela dá um pulo muito alto. A gente conseguiria passar essa lava aqui. Só no pulo eu acho. Olha isso. Verdade. Do Creeper também. Coloca o Creeper aqui. Pula. Nossa. Muito boa. Vamos agora para o teste dos zumbis. Ué. Zumbi. Bate em mim zumbi. Bate. Zumbi. Que que é isso? Que que é isso? O zumbi mais bobo do Brasil. Não consegue nem me acertar com a armadura do Avaritia. Olha isso. Mas se eu pego a espadona. Olha o que acontece. Olha isso. Ela derrota todos. Eles. De uma vez só. Todos eles. Muito fácil. Só com um hit. Ela derrota todos os zumbis do Minecraft. Boa. Agora no teste da água. Vocês vão falar. Rubinho. Essa armadura é boa no teste da água. Olha só. Ela tem visão noturna. O que é bom. Porque a gente consegue enxergar tudo bem clarinho dentro da água. E olha isso. Olha essa velocidade. Ela é incrível no teste da água. Ela não é boa. Ela é muito boa. Boa. Agora no parkour. Eu tenho um segredo. Eu consigo pular aqui. Vários blocos. Dá para a gente pular desse. Para esse. Para esse aqui também. Acabei errando. O que é isso? Espera. Vamos tentar pular de novo. Pula aqui. Pula aqui. Derrei de novo. Vamos lá. Eu que estou errando. Porque a armadura é muito boa. Aqui. Agora aqui de novo. Agora para esse aqui. E agora desce. Mas olha o que a nossa armadura da varítia consegue fazer. Vamos descer aqui. Sobe de novo. Vamos lá. Armadura da varítia. 3, 2, 1 e... Espera aí. Asas ativadas. E vai para frente. 1, 2, 3 e... Olha isso. Eu não ativei isso antes. Porque é a coisa mais roubada do Brasil. Olha isso. A gente consegue passar todo o desafio. Só voando de um lado para o outro. Só que para mostrar que ela é boa mesmo. Eu vou passar em todos. Ela... Zero dano. Joga a flecha em mim. Joga. Nada de dano na nossa super armadura da varítia. Deixa a sua nota aqui para ela. Porque olha essa asa. Olha isso. É uma asa em formato de estrela. Muito bonita. Então vamos agora para a próxima armadura. Que é a armadura de slime. A armadura de slime era uma armadura muito fofinha. Olha só. Dá uma olhada aqui na armadura de slime. Tira essa armadura da varítia. Vamos lá. A armadura do slime é um pouco diferente das outras. Porque eu acho que ela é muito bonita e muito legal. Olha isso aqui. Ela é transparente. E ela tem uma espadinha também. Vamos ver. Coloquei. Olha essa roupa. Ela é transparente. Dá até para ver aqui. É a minha roupa por baixo. Que doideira. E a espadinha de slime é a coisa mais fofa do Brasil também. Olha isso aqui. Olha essa espadinha. Muito pequenininha e muito bonita. E ela tem um segredo. Deixa eu ver. Se a gente corre. Olha a velocidade que ela pega. A gente pula. A gente dá uns pulinhos. Está vendo? É muito divertida. E agora vamos para o teste aqui da descida. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Nossa. Que que é isso? Que que é isso aqui? A armadura de slime ela tem basicamente super pulo. Super pulo não. Ela pula como se tivesse uma slime embaixo. Só que é a botinha de slime que faz a gente dar esses pulos. Boa. Vamos agora para o teste da lava. 1, 2, 3 e vai lava. Nossa. No teste da lava ela é ruim. No teste da lava ela é a pior de todas. Olha isso. Ela... Nossa. Ela não absorve nenhum de dano. E além do mais ela quebra. Praticamente já quebrou a minha armadura inteira. Eu vou até pegar outra aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Já para a gente deixar preparada aqui. Porque senão ela já vai quebrar. Então temos um porém aí. Não dá para usar armadura de slime sem encantar ela. Porque senão duas vezes na lava. E ela já era. Já quebrou todinha a armadura de slime. Vamos passar aqui para frente. Não passou no teste da queda. Não passou no teste da lava. A armadura de slime. Achei que você seria melhor. Vamos pegar aqui agora. Todas as... Os creepers. Coloca eles ali. 4 creepers. E vai. Nossa. Que isso. Que... Que isso. Eu não acredito. Não passamos nesse teste também. Ah, não. Não é possível. Não é possível. Não passamos no teste do creeper também. Olha. E ficou ainda um porém. Não é possível uma coisa dessa. Tira tudo aqui. E vamos para colocar mais uma armadura. Olha. Mais uma inteira. Para o teste dos zumbis. Vou até colocar aqui, ó. Mais um pouquinho. Pronto. Vamos lá. 1, 2, 3 e vem zumbi. Nossa. Que isso. Que isso. Sorte que a gente tem a espada. Sorte que a gente tem a espada. Pera. Sai daqui. Sai daqui. Ó. A recuperação dela é boa. Ela ajudando a recuperação. Não, 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 não. Por favor. Por favor. Por favor. Corre. Muito. Corre muito. Armadura de slime. Tá com nada. Nossa. Mas que pulo foi esse. Vocês viram? Não. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Que que é isso? A armadura de slime tá com nota zero. É sério. Nota zero para a armadura de slime até agora. Vamos descer aqui, ó. Corre. Nossa. Quase. Quase. Que isso. Já quebrou mais outra parte. Vamos colocar então aqui, ó. Só essa parte que sobrou. Sobrou peitoral, botinha e calça. Vamos lá. Dentro da água. Como que ela é? Ixi. Ela é lenta dentro da água, hein. Fica grudando, parece. Ah. Que que é isso? Agora vamos para o parkour. Não. Nossa. No parkour ela é ruim também, hein. No parkour eu senti que ela dá uma travadinha. Ih. Armadura de slime. Eu achei que você seria boa demais. Só que acabou se provando ruim. Agora vamos aqui. Nossa. Que dano foi esse? Que dano foi esse? Olha só. A armadura de slime apenas passou no teste da água. E no da flecha. E no do parkour também não. Então, deixa a nota de vocês aí. Porque vamos lá, ó. A minha nota para a armadura do Thor foi nota 7. Eu gostei, só que não foi tão boa assim. A armadura da varitia, né. Não tem nem o que falar. Foi nota 10. Nota 1000, se puder dar nota 1000 também. Porque ela voa. Ela não leva dano. Ela faz tudo. E a armadura de slime. Eu acho que pela primeira vez. É a primeira armadura que tirou nota 1. Nota 1 na armadura de slime. Então, deixa o seu like. Escreve a sua nota aí nos comentários. E também ativa o sininho, tá bom? Então é isso. Apertem os cintos. E até a próxima aventura. Uhul. Apertem os cintos.